Bonjour! E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje estou de luvinhas porque estou morrendo de frio Lá fora tá um sol, mas é só uma grande enganação Porque dentro de casa tá terrível Bom, então, voltando, retomando um pouquinho do que eu fazia antes, né? Porque faz bastante tempo que eu não faço exercícios E até vou explicar porquê Porque assim, gente, na verdade eu vou buscando os exercícios conforme eu vejo a necessidade em mim Então, o que eu fiz? Eu consegui achar uma sequência de exercícios que me satisfaz Então, é difícil eu ficar agora buscando novos exercícios ou novas coisas Então eu tenho buscado mais máscaras, produtos diferentes e tudo mais No entanto, ainda tem uma coisa que me incomoda E é disso que eu vou falar hoje O meu pescoço Então eu tenho feito dois exercícios pro pescoço Que eu já falei pra vocês e eu sempre falo Que é aquele exercício de mandar beijinho pro teto E de imitar um pterodátilo, né? Com a cabecinha pra frente Com a cabecinha pra frente Eu faço esses dois E eu descobri um outro exercício novo na internet mesmo Que é bem bacana Que é pra essa área da frente do pescoço Eu fiz só ontem Então é muito cedo pra eu falar sobre resultados Mas eu vou contar pra vocês o que eu tenho feito como sempre O que eu tenho feito pra mim Então o exercício que eu aprendi é o seguinte Não precisa de luva, tá gente? Tô de luva porque minha mão tá geladíssima Bom, então vocês vão encostar essa parte aqui da mão Bem na mandíbula Mas não é pra pressionar É só pra isolar a área Porque só vai trabalhar essa área aqui da frente Então vocês vão colocar as mãos bem abaixo da mandíbula Sem forçar Só pra segurar lá pra frente E forçar o queixo pra baixo Então é assim, ó Dá pra ver? Então olhem no espelho pra fazer Agora dá pra ver, tá vendo? Aí solta E aí na hora que vocês colocam o pescoço pra baixo Vocês... Não é pra fazer força pra cima Mas é pra segurar a mão no mesmo lugar Pra fazer uma certa tensão Tá vendo, ó? Que forma um negocinho aqui na frente Bom O exercício é esse Quanto eu vou fazer por semana? Eu pretendo fazer duas vezes por semana Dez repetições Intercalando com os outros exercícios que eu faço diariamente Que são esses dois O do beijinho pro teto E o da ponta O último exercício da ponta Porque você vai pra frente Assim, né? O que eu tenho visto nos outros dois exercícios? Gente, meu pescoço tá muito melhor Estava todo... Ele tá marcado ainda Mas ele tava muito marcado Muito, muito, muito Que é um sinal de envelhecimento, né? Afinal, com o passar do tempo O pesco... Como eu já disse pra vocês As mãos O pescoço O olho Enfim Tudo vai ficando mais enrugado Então Eu senti necessidade de fazer no pescoço Descobri mais esse novo exercício Espero que vocês gostem E mais tarde tem vídeo novo Beijo!